É isso aí, gente. Vamos para mais um Fala Terráqueos. Obrigado pelos comentários, pelos likes. Vamos deixando lá opiniões, que eu vou dando uma olhada quase todo dia, e a gente vai observando e respondendo. Bom, vamos falar de cultura um pouco, como assim? É assim o seguinte, a gente sabe que a cultura geralmente não tem apoio de ninguém, muita gente acha que é inútil, que não vale a pena, que não serve para nada, então aí já fica difícil a gente ganhar algum apoio. Então a cultura geralmente não tem apoio de ninguém, e pouco que tem já fica difícil. Um exemplo que eu vou dar de algo que não teve apoio e que fechou. Nós tínhamos o Clube Noir, para quem não sabe, é um teatro aqui em São Paulo, lá no centro da cidade, que era dirigido pelo Roberto Alvim e pela mulher dele, a Juliana Galdino, e esse teatro fechou, porque estava com dívidas ali de aluguel, de contas em gerais, um monte de coisa. E na verdade o Roberto Alvim disse que também houve um boicote da parte artística, porque ele e a mulher dão apoio ao novo governo que está aí, e a parte artística, a grande maioria de esquerda, não concordou e não apoiaram eles, e eles acabaram fechando e não sei o que, não sei o que. Então aí está o grande problema. Primeiro, que a classe artística não se apoia, exatamente. Ela não se ajuda. É um grande desafio isso. Então assim, a primeira coisa é deixar... é assim, cada um tem uma opinião, cada um tem um estilo, cada um vai para um lado. Tudo bem. Então se é de esquerda, direita, centro, vermelho, amarelo, azul, cordeosa, o que importa. O ideal seria que todos se ajudassem, porque a classe artística já não tem apoio de ninguém, e a própria classe briga entre eles. É, essa é a verdade. O ideal seria o quê? A cultura ser a partidária, exatamente. A cultura não devia apoiar ninguém. Não dá nem para a esquerda, nem para a direita, centro, vermelho, azul e etc. Por quê? Porque a partir do momento que a cultura apoia, principalmente o teatro apoia um lado, ele não vai poder criticar esse lado. Porque como que ele vai criticar o que ele apoia, o que ele acredita? Então o teatro tem que ser a partidária por quê? Porque ele vai poder falar de todos, criticar todos socialmente, falar e organizar quem ele quiser, sem problemas. Então o teatro tem que ser a partidária. Então aí, essa discussão aí do Roberto Alvim e da classe teatral é justamente isso. Porque cada um vê um lado em vez de se ajudar. Agora, se ninguém tivesse um lado e se apoiasse, seria melhor. E mesmo que tivesse um lado, gente, e o respeito? Hoje em dia a gente parece que está assim, né? Eu não posso ter a minha opinião, porque se eu não tiver a opinião do outro, igual ao outro, eu não estou valendo nada. Então a gente tem que começar onde está o respeito, onde está a educação, né? Então vamos colocar isso adiante, ou seja, mas eu afirmo de novo, né? O teatro tem que ser a partidária. Não ter partido de nada e ao mesmo tempo falar de tudo, brincar com tudo e fazer tudo. A partir do momento que a classe teatral se unir, porque ela não é unida, ela não ajuda um outro, exemplos, né? Às vezes tem um grupo aí que tem um local para espaço para ensaio e que poderia ceder para outro grupo ou que poderia fazer com um preço mais barato. Não, eles enfiam a faca. Enfia a faca por hora, é uma loucura. Então assim, não há uma, como a gente pode dizer, não há nem irmandade, eu diria. Não há uma amizade, não há uma opinião, assim, de ajuda. Vamos ajudar o outro, o grupo que está mais pobre que a gente. Vamos se unir, fazer uma coisa legal. Não, a gente vê que é cada um por si. Infelizmente existe isso dentro da classe teatral e no geral é uma cultura brasileira. Não sei se lá fora, acho que lá fora também assim. Mas o que a gente vê é isso. Não existe apoio para cada um. Um apoiar o outro. Se já não existe o apoio do patrocínio, enquanto mais o apoio do outro, né? Que faz a mesma coisa que a gente, que luta pelas mesmas coisas, que quer as mesmas coisas. Então gente, eu ainda afirmo, temos que ser apartidados. Então cultura sem partido, cultura livre para até expressar, falar o que ela quiser e ninguém ficar censurando, proibindo, principalmente o teatro. Tem que simplesmente, a gente, tomar cuidado com isso. Quer ser de esquerda, seja. Quer ser de direita, seja. Mas respeite ambos os lados e trabalhe juntos. Porque na verdade estamos trabalhando para a mesma coisa. Para o mesmo objetivo. Fazer arte. Mas também a arte tem que ser assim. Por que colocar tanta ideologia? Vamos fazer o que falta. Falta usar mais, falta provocar mais, falta inovar mais. Se a gente pegar a cultura, principalmente a parte do teatro, é a mesma coisa. Geralmente as mesmas peças, o mesmo estilo de coisa que são colocadas no palco. Gente, está lá de renovar. Essa renovação precisa ser feita agora. Então não vamos brigar por lados e não sei mais o que, ideologias. Vamos trabalhar pela arte e deixar o povo informado sobre isso. Porque o povo acredita que não precisa de cultura. Porque é superfluo. E nós temos que apresentar que é a cultura que salva o povo, que é a cultura que salva muita gente, que é a cultura que dá uma educação extra que muitos não têm. Então vamos lá, gente. Então o meu voto é para a cultura sem partido, mas não tem sentido de poder falar tudo. De não ter um lado esquerdo, um lado direito e fazer essas coisas malucas que estão acontecendo aí. É isso aí, gente. Vamos terminando esse vlog e esperamos que vocês entendam o que temos aí. Ok? O que eu coloquei. Certo, gente? Até mais. Até o próximo Fala, Terráqueos. É isso aí. Beijos a todos. Deixem seus likes, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. E sexta-feira, não esqueçam também, nós temos o quê? Os Pirandelas Nostalgia. Vídeos velhos sendo colocados lá de novo. Ok? É isso aí, gente. Beijos a todos e até a próxima. Valeu! Uh!